Imagine um lugar com praias cristalinas, dunas, restingas e ainda mais, imersão em comunidades xamânicas e indígenas e atrativos que são referências em sustentabilidade. Pois é, você não precisa imaginar, você pode conhecer, e é aqui no Brasil, aqui na Bahia. A Bahia Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de Sergipe e sou educadora ambiental aqui na base de Praia do Forte do Espaço Baleia Jubarte. Aqui a gente trabalha com sensibilização e educação ambiental, então a gente é um espaço para receber os visitantes, a gente é um centro de visitantes, então aqui as pessoas vão conhecer um pouquinho mais sobre as baleias, que a gente tenta mostrar, fazer com que as pessoas entrem nesse mundo, né, do mundo marinho, do mundo das baleias jubarte. Então aqui a gente vai ver um pouco dos comportamentos, né, da baleia jubarte, então esse é um dos comportamentos que as pessoas têm mais interesse, né, que as pessoas têm mais vontade de ver quando elas vão ver as baleias no mar, que é o salto. Então a baleia, ela consegue tirar parcialmente o corpo, como a gente está vendo nessa imagem, mas ela também consegue tirar totalmente o corpo, então as baleias jubartes, elas são muito acrobáticas. Então o comportamento de salto, ele pode servir como uma forma de comunicação entre esses animais, tanto de uma forma sonora, né, pelo barulho, o ruído que causa quando ela cai de volta na água, tanto de forma visual também, né, os outros animais vão ver, pode ser uma demonstração de beleza, uma demonstração de força, né, esses são comportamentos muito comuns das áreas de reprodução, que é o caso aqui do Brasil, que é uma área de reprodução, então as baleias vêm pra cá pra ter os filhotes. Além de as pessoas terem a visão do esqueleto, elas conseguem ver o esqueleto real da baleia, aqui a gente também tem réplicas que vocês vão ver. Esse filhotinho, ele é o tamanho real de um filhote recém-nascido, então o filhote recém-nascido de baleia jubarte nasce com mais ou menos 4 metros de comprimento, pesando cerca de 1 tonelada, 1 tonelada e meia. Então como a gente tem adultos, né, de 15 a 16 metros, então a gente já espera que os filhotes sejam grandes também. Então o filhote, ele nasce ali com mais ou menos 1 quarto do tamanho da mãe, que vai chegar até os 16. A estimativa dele é que ele mame cerca de 100 litros de leite por dia, né, ganhando ali entre 30 e 35 quilos todos os dias. Eles têm alguns meses apenas pra poderem amamentar e pra poderem, né, e pra poderem crescer. A gente tem um teatro que serve pra gente dar palestras, pra fazer eventos, onde as pessoas conseguem ver, ter acesso a recursos audiovisuais, a gente tem espaços infantis, a gente também tem outros programas de educação ambiental, que a gente vai ver aos pouquinhos. Então é um espaço que a gente construiu mesmo pra poder atrair as pessoas e fazer com que elas conheçam um pouquinho mais sobre as baleias. O Espaço Baleia Jubarte aqui em Prado Forte, né, e todos os nossos espaços são onde a gente recebe um fluxo de turismo muito grande. E durante a temporada de julho a novembro trabalhamos com o turismo de observação de baleias. Ter a baleia jubarte como uma espécie bandeira pra nós como posto avançado da Reserva da Biosfera é muito importante, porque assim como a Reserva da Biosfera, ela implica em levar a cabeça das pessoas a importância do nosso patrimônio natural. Os postos avançados, eles são o centro de divulgação das ideias, os conceitos, os programas relacionados à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É uma vitrine perfeita pra a Reserva, porque a gente desenvolve ações de geração de conhecimento técnico-científico sobre as baleias e os ecossistemas associados, sensibilização, educação ambiental de diversos públicos, como gestores, turistas, comunidades e estudantes. A gente também promove e participa na formulação, na implementação de políticas públicas relacionadas à conservação marinha e dos ambientes marinhos e costeiros. Além do que, a gente também é um centro de monitoramento do turismo de observação de baleias. Nós estamos, com isso, criando uma conexão entre o mar e a terra, entre a Mata Atlântica e os nossos ambientes costeiros e marinhos através de espécies que vivem no imaginário das pessoas. Durante o inverno, quando boa parte da infraestrutura de turismo aqui na Bahia e em outras regiões está ociosa, o desenvolvimento de um turismo que leva à conscientização, à educação das pessoas e que traz essa renda para as comunidades num momento de baixa temporada. É muito importante, por isso, que a gente não fique feliz apenas com a recuperação da espécie, mas também trabalhe para que essa recuperação continue acontecendo para benefício de todos nós. Aqui é um espaço aberto, gratuito para a comunidade, então as pessoas daqui podem frequentar o espaço. Aqui nos teatros também a gente cede ele para eventos, tanto eventos escolares quanto eventos de grupos culturais, como o grupo de capoeira, grupos de dança, grupos de música, que podem usar o nosso teatro, porque é o único teatro aqui na Praia do Forte para poderem fazer essas atividades. No carnaval também a gente tem o bloco da baleia em que a gente leva a baleia alegórica. Quando ela está na rua, ela canta, ela burrifa, ela nada. Então é muito legal também, ela é bem anatomicamente parecida, que é para as pessoas conhecerem mesmo o animal. Então a gente, além de fazer todas as atividades aqui no espaço, a gente também chega na comunidade através da rua, né? A gente vai lá. Eu me chamo Amanda, faço parte da comunidade aqui de Praia do Forte e tenho o prazer de atuar aqui no espaço Baleia de Bate como colaboradora. Entrei como Jovem Monitora, que é um programa que a gente tem, que nós chamamos jovens aqui mesmo da comunidade para poder trabalhar aqui na parte de educação ambiental, para recepcionar os visitantes, fazer palestras para as escolas que nós costumamos receber aqui ou então também quando a gente vai às escolas. E além disso, tem também a questão dos jovens da comunidade, que às vezes eles acabam vindo para cá. E a gente faz diversas coisas de educação ambiental com eles, passando informação, porque a gente sabe que as pessoas, elas só preservam aquilo que elas conhecem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.